Eu vejo muito, vereador, os jornais dizem aí que eu não estou cumprindo a lei, que eu estou descumprindo a lei, estou botando o assessor à vontade. Mas você, você sabe que não é assim. Você sabe que eu sei, vereador, mas aí, vereador, é uma função de gente que quer estar aqui no nosso lugar, vereador. É uma função de gente que, de repente, acha que fazendo isso vai conseguir tudo aquilo, todos os seus objetivos, vereador. Então, vereador, que culpa temos nós, vereador, se eu não estou cumprindo, tá? Que eu tenho que saber que é um chamado, preso. Vereador, você, você pode ter certeza de uma coisa. Eu trabalho aqui com uma precaução muito grande. Sabe por quê, vereador? Eu tenho sete contatos de vereador, nunca me envolvi com nada errado. Nada, absolutamente nada. E não vai ser, vereador, a presidência que eu vou fazer qualquer coisa errada para beneficiar a UG. Então, a vossa excelência pode ter certeza. Assim como a vossa excelência quer ter a tranquilidade de falar em falar, eu tenho a mesma. Se o ministério quer vir aqui, o ministério quer viver aqui, eu vou atender, vereador. Com a maior tranquilidade, como a vossa excelência pode ter certeza. Faço o pico de certo, tudo, vereador. Não me envolvo com nada errado, você pode ter certeza. E estou cumprindo o taxa. O que é, vereador? É que muitas das vezes, o vereador troca de nome, de assessor, e aí, eles só entendem aquilo que eles querem entender. Porque a verdade, vereador, às vezes pode. E pode ter certeza, vereador, que o ministério público que vem aqui pode atender com a maior oportunidade. Ao vereador Robson, quando nós fizemos vereador, o vereador Carlos Afonso, às vezes, o tempo em cobra e por razão, quando nós formamos a condição, estamos abrazados, é porque o vereador Aluísio teve que se ausentar, e ele tinha assinado um vereador, o vereador Tenor, que era o presidente, e não quis ser mais o presidente, eu não poderia formalizar uma outra comissão se a presença, se a concordasse do vice-presidente. Mas vocês, essa pode ter certeza, amanhã nós vamos botar a polícia. E ao vereador Delcimar também, quando fala, vereador, tem um caminhão que ganha 3 milhões, ao grado de 3 milhões, o povo da prefeitura. E eu, sinceramente, vereador, não acredito que o prefeito vá essa bandeira toda, não acredito que o prefeito vá rodar um caminhão, aí eu vejo pessoas batendo palma, aí tem bonito pra caramba, eu já me acho. Mas, vereador, a situação não é essa, vereador, e vossa excelência sabe disso. Então, vereador, não vamos fazer política, não vamos fazer política. Eu não acredito que o prefeito vá contratar um caminhão por 3 milhões, porque, vereador, se o prefeito fazer isso, nós vamos caçar ele. Traga as tropas, vereador. Traga as tropas. Eu quero dizer que eu faço falar as palavras que o vento leva. Quero ver qual a palavra. Provavelmente isso. Eu...